Tapete vermelho e flores. As funcionárias, assessoras e comissionadas da Assembleia Legislativa Piauiense que chegavam para trabalhar foram homenageadas de maneira antecipada pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as mulheres, tanto da Assembleia como do nosso estado. E para não dizer que só falamos das flores, teve também música ao vivo com o cantor Evandro. E as homenageadas destacaram esse momento de felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. Lembrando que as mulheres devem ser lembradas sempre. Nem todos os dias a gente tem essa possibilidade de estar recebendo flores e música. Apesar de que 8 de março não é só o Dia Internacional da Mulher. Todos os dias é o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que estar recebendo as funcionárias da Assembleia com rosas, com música. Fico muito feliz por chegar no meu trabalho, encontrar flores, por ser homenageada, né? Porque todo dia é um dia especial da mulher, né? Não só hoje, não só o dia 8 de março, mas todo dia é Dia da Mulher que nós somos... Nós temos que ser guerreira. Fiquei muito feliz, né? Na chegada aqui na Assembleia, recebi a homenagem. E quero também parabenizar todas as mulheres da Assembleia, como todo o Estado do Piauí. O Estado do Piauí iria ao Piauí iria cuidar. пuma.